Tá escuro? Não. Tá dando pra ver, tá um corte aqui, David. Tá. Mais de longe, David. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui na casa da minha mãe. Olha que as flores lindas. Chega mais perto, David. Olha essas florzinhas, gente. Minha mãe, assim como eu, ela ama planta. Mostra a rosa do deserto. Olha a rosa do deserto dela, o tanto que tá florida. E tá cheia de botão de flor, gente, pra desabrochar. E ela tem outras plantas aqui também. Mas hoje o que eu quero mostrar pra vocês é o interior da casa da minha mãe. Já tem um vídeo aqui que eu falo tour pela casa da minha mãe, só porque eu mostrei o quintal. Então, esse vídeo, por isso que eu coloquei o título de tour pela minha segunda casa. Porque aqui é a minha segunda casa, apesar que eu não moro aqui e moro longe daqui. Mas hoje eu quero mostrar tudo aqui na casa da minha mãe. Vem, David. David, hoje é meu cameraman. Aqui é a hora que a gente entra, tem esse portão de grade, tá? E a gente vai começar aqui pela porta da sala. Mostra aqui o quadro. Esse quadro aqui, gente, é uma foto da vista aérea. Aqui da casa da minha mãe. Então, aquela casa lá que vocês estão vendo no centro é a casa onde eles moram. Ela é bem grandona mesmo. Aqui tem um curral e toda essa área verde aí. Olha o tanto que é bonita. E o nome é fazenda jandaíra. E aqui tem essa porta, é uma porta de madeira que tem esse... Como é que é o nome disso? Figurinha. Esse adesivo, que é o adesivo da nossa igreja, família, meu maior patrimônio. Então, você entra. Quando você entra aqui na casa da minha mãe, você dá de cara assim. Eu falei, deita lá, David. O David estava deitado no sofá, gente. E aí eu pedi para ele gravar a introdução para mim. As janelas aqui na casa da minha mãe, tudo são essas janelonas de madeira, como vocês podem ver. Meu pai não quis colocar blindex porque ele achou mais seguro assim. E tem essa costina bem bonita, que é uma costina de voal, ó. Olha. Aqui tem esse sofá. Esse sofá é antigo, gente. Do tempo que eu morava com a minha mãe. Ali tem o painel, tem a televisão. Dave. Dá um oi, Dave. O Dave é meu sobrinho, neto da minha mãe. Aqui tem algumas fotos. Poucos detalhes, gente. Ali tem uma foto minha, ó. Não sei se vocês vão... Quando eu era nova, né, gente? E era loira também aqui, ó. Eu já mostrei essa foto em outros... Em outras vezes. Olha aí. Eu era bem loira aqui, ó. Bem platinada, melhor dizendo. E aqui, eu vou mostrar logo aqui os quartos. Minha mãe tem um monte de quartos, gente. Eu falo, mãe do céu, pra que tanto quarto? E é bem espaçoso, como vocês estão vendo. Ali tá o violão do Dave, que ele toca. Gente, nós não arrumamos nada. Minha mãe nem queria que eu gravasse. Falei, não, mãe. A gente não vai mostrar nada fora da vida real. Porque isso aqui é a realidade que nós vivemos. Aqui tá a roupa que ela foi pra igreja ontem. É uma saia muito chique. Tava toda linda. Violão do Dave. Aqui também no quarto, gente, é o janelão. Aquele janelão. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ó. Ó. Olha. Essa janela de madeira. E aqui do lado de fora ainda tem uma grade. E ali tá o carro. E aqui tem essa telinha. Vocês estão vendo aqui a telinha? Ó. Essa tela aqui. É pra não deixar mosquito, né? Então, meu pai quis colocar assim a tela. Que é a que eu pretendo colocar lá em casa também. E aí ela fecha assim, ó. E a janela também é bem grande. O quarto é pequeno. O quarto é assim. Não tem muita coisa. Ali tem um ventilador. Aqui esse guarda-roupa é da minha mãe. Minha mãe veio trocar de roupa aqui. Aqui tá a sapateira dela, ó. Aonde tá o sapato dela e do meu pai. Olha lá. A gente sai desse quarto aqui. A gente já cai aqui no banheiro. Eu já gravei aqui nesse banheiro. Aqui na casa da minha mãe. E ele é assim, ó. Ele é pequeno o banheiro. Não é grande não, ó. Tá vendo? E ali tem uma janelinha. E é simplesinho também o banheiro, ó. Olha. É o tapete. Tem uma pia. Tem um espelho ali, ó. Olha lá o espelho. Olha aí. A gente sai do banheiro. A gente sai do banheiro e vem pra esse outro quarto. Aqui tem uma foto da minha irmã. Quando a minha irmã era nova. Minha irmã é bem morena, como vocês podem ver. Aqui tem uma cama de casal. Quando a gente vem, a gente fica aqui. E aqui tem outra janela com cortina também. Aqui tem uma rede, ó. Deixa eu mostrar. A rede tá até assim. É... Enrolada. Pra... Porque às vezes você quer deitar. E aí a gente... Arma a rede. Aqui tem outra janela com grade e com tela. E aqui tem um guarda-roupa. Outro guarda-roupa. Aqui a casa que tem... Não sei como esse guarda-roupa. Então é um quarto também bem espaçoso. Eu mostrei aqui a sala onde o David tava, ó. Que já é a sala que dá acesso ali à porta da frente. E aqui tem essa estante, gente. Que ela também é bem antiga. Já teve uma vez que eu mostrei ela lá na outra casa que a minha mãe morava. Aquela ali sou eu, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Essa daqui sou eu. Loira também. Aquela ali é minha mãe quando casou. E aqui também tem mais um monte de foto da minha mãe e da minha irmã. E ali tem bíblia porque casa de crente, pra onde a gente vai, tem bíblia. Bem umas quatro bíblias aqui, ó. Aqui é meu irmão e minha cunhada. E ali... Vou pegar essa foto aqui, ó. Essa foto foi quando eu me casei. Olha aí, meu pai, minha mãe e eu. Eu era loira aqui também na época. E aqui tem essa caixa. Essa caixa aqui, gente. A gente chama de caixa mala. Que é onde você... Minha mãe guarda, ó. Lençol, coxa de cama. Fica bem guardadinho aqui. E ali é a mesinha onde fica... Essa aqui é a mesinha onde fica ali o aparelhinho da internet. Tem esse balcão aqui. Que na verdade aqui tem um espelho, ó, gente. Um espelho bem grandão. Ali tem mais foto. Ó, o choro pode durar uma noite. E mais alegria vem pela manhã. Eu já até contei a história desse quadro. Porque a gente já foi uma família, assim, bem sofredora. E lá está esse espelho. E lá está eu. Com esse look de gatinha. Vocês estão vendo aí. Aqui tem algumas roupas que a minha mãe acabou de dobrar, pessoal. Que ela deixa aqui pra passar. Na verdade, ela dobrou roupa do meu pai, toalha. É, toalha de banho, toalha. E aqui tem roupa dela. E aqui tem mais roupa. Aqui tem mais toalha. Então, ela já dobrou aqui só pra ir separando. Aqui tem outro janelão, gente. Que dá acesso aqui pra área, ó. Essa aqui não tem tela. Porque ela dá acesso aqui pra área. Que agora eu vou mostrar pra vocês. Que a área é gigantesca. Então, aqui é assim. É bem espaçoso aqui na minha mãe, gente. Olha o tamanho. E ali tem um armário, ó. E a hora que eu vi esse paninho aqui, eu até brinquei com a minha mãe. Gente, esse pano aqui eu era menina. Quando minha mãe fez ele. Eu era menina, acho que de uns oito anos. Pra vocês terem noção. Olha que lindo que ele é. E aqui tem as coisinhas dela. O armáriozinho dela. Tudo muito simples, assim, ó. E aqui é o quarto da minha mãe. Olha. Bem simples também, ó. Aqui tem a cama dela. Aqui tá os travesseiros. Aqui ela tem essa cômoda. Aqui ela guarda as coisas dela. Ó, ali tem toalha. E aqui tem os cremes dela. Tem os perfumes dela. Perfume do meu pai. Minha mãe gosta de andar cheirosa, gente. Ela, ih, ela... É a mulher perfumada. Do jeito que vocês falam. Fran, parece que a tua mãe é toda perfumada. E é verdade. Aqui tem um outro espelho, ó. Aqui tem outra janela. Do mesmo janelão. Essa janela aqui dá acesso ali pra lavanderia. Que eu vou mostrar agora pra vocês, ó. Tá com tela também. Tá vendo que tem a telinha? E aqui tem essa costina. Que tem um blackout aqui. Que é esse plástico. Pra ficar, assim, mais escuro, ó. Bem simplesinha também a cama dela, ó. Tudo simplesinha. Ali tem aquela cômoda. Aqui tem esse tapete que foi minha mãe que fez também. Olha que lindo, gente. Minha mãe é profissional no tapete. Só porque ela não faz que ela diz que as vistas já não dão conta mais. E aqui, pessoal. Vou acender a lâmpada aqui. A gente tá entrando no banheiro. Aqui, ó. Tem ali o papel higiênico. É muito simples aqui também. Aqui o banheiro deles, ó. Tá vendo? Tudo bem simples mesmo. Ali tem um espelho. E é assim. Fora que lá fora é maior ainda do que aqui dentro. Aqui é muito grande. Eu falo pra minha mãe. Aqui é muito grande. Eu sempre brinco com a minha mãe que dá muito trabalho pra limpar. E realmente dá muito trabalho. Quando a gente vem, a gente ajuda ela. E ela também tem uma pessoa que vem limpar uma vez por semana. Porque realmente é muito grande. Aqui, quando a gente chega aqui, ali tem aquela esteira. Que ela faz. Porque ela faz sim atividade. E aqui o meu lindo, que acabou de chegar. Vocês conhecem? Sim, é o Todd. Aqui tem essa outra televisãozinha, gente. Tá escuro, ó. Mas é uma televisão que fica aqui fora. Que, às vezes, os netos estão aqui. Aí vira aquela briga, né? Uns querem assistir uma coisa. Outros querem assistir outra. E aí o povo vem pra cá. E aqui também é mais fresco. Porque aqui nós já estamos na área. E tudo isso aqui é área, gente. Olha o tamanho dessa área. Gente, essa área aqui é enorme. Eu acho que a área consegue ser maior do que toda a casa. E ela tem um coqueirinho aqui, ó. Olha que lindo. Olha aí o coqueirinho. Minha mãe gosta muito de planta. Aqui tem uma... Aqui tem uma rede. E a casa é toda na grade, pessoal. Fran, mas aí não é seguro. É seguro sim, tá, gente? Meu pai preferiu pôr a grade pra ficar mais seguro. Mas você tem toda essa vista lá fora, ó. Olha que lindo. Olha aí. Aqui tem um freezer que a minha mãe faz polpa. Aí já coloca tudo dentro do freezer. Então essa porta aqui que a gente acabou de sair daqui de dentro da sala, ó. Ela dá entrada pra cá. Pra essa área aqui, pra vocês verem. Gente, saindo aqui dessa salinha onde tem a esteira e a televisãozinha e o Todd pulando igual um macaco, que eu não sei o que que ele viu. Espera, Todd. Ele quer ir embora, o Todd. Aí a gente chega aqui na lavanderia que tem mais creme da minha mãe, protetor solar. Minha mãe é bem vaidosa, gente. Se cuida muito. Ela toma esse remédio aqui que é colágeno. E tem um monte de coisinha aqui. O ômega dela, assim, ela é bem abençoada na vaidade. Aqui tem esse outro... É tipo uma caixa, gente, que ela coloca aqui a iFry dela. E tem mais algumas coisas ali embaixo. Ração pra cachorro. Ali embaixo tá a pretinha deitada, ó. E aqui tem roupa suja. Aqui tem a máquina dela de lavar, que tá coberta. Aqui tem mais roupa suja. E é desse jeito assim, gente. Aqui tem um armáriozinho que ela guarda flanela, paninho, essas coisas. Tapete. Tapete, ela tá ali falando. Aqui é a dispensa, gente, que eu nem vou mostrar aqui. Que é meio tenso. Não, mas pode ser a luz e mostrar. Ó, ela tá dizendo que pode mostrar. E aqui, gente, é a cozinha que é onde a maior parte a gente fica aqui na cozinha. Só mostra aqui. Tem um flanje aqui que ela cercou, que ela colocou a grade. Colocou esse flanje pra ficar mais... Pro sol não bater aqui, né, mãe? É, e quando chove também de vento. Ah, tá, não entra. Aqui tá o Dave, que eu já mostrei lá dentro. Edmilson, dá um oi, Edmilson. Oi, boa tarde. Aqui tá o Todd. Aqui tá minha irmã. Você, ó, tu tá me vendo aí? Não. Porra, me veja. Aqui minha irmã Tati, ali o Luiz, que mora junto com a gente, junto com a minha mãe, né? Que eu digo que moro aqui, mas ainda não moro, né, gente? Cês sabem lá onde eu moro. Dá um oi, mãe. Oi, pessoal. O Luiz também não deu assim com a mão, Luiz. Oi, gente. Anápolis. Até que, enfim, minha mãe acertou o nome. E aqui a cozinha, gente. A cozinha também é enorme. Aqui tem louça suja também, porque... Esperando a pequena lavar. É, esperando a pequena, pequena sou eu, viu, gente? Cês sabem que a minha mãe me chama de pequena. É o rodízio. É o rodízio. Aqui, quando tá todo mundo aqui, a gente faz o rodízio. Aqui tem pimenta, porque aqui é a casa da pimenta. Tem limão. Aqui tá meu celular carregando. E aqui tá minha comida, gente, que eu já coloquei aqui pra levar. Porque aí a saudade é tanta, eu levo a comida, ó. Pra ficar lembrando. Aqui tem os temperos da minha mãe, esse bebedor. Tem esse fogãozinho aqui, que quando ela tá só, mas meu pai, ela usa ele. Aqui tem um fogão industrial. Quando vem mais gente, ela usa esse fogão industrial. E ali tem um leite, que acabou de ser fervido. E aqui tem o fogão caipira, que quando vem todo mundo... Daí minha mãe usa o fogão caipira com a ajuda do industrial. Porque é muita, muita gente, muita comida. Deixa eu mostrar aqui a comida, ó. Olha que delícia, gente. Arroz com carne, mais arroz. Aqui tem os temperinhos dela, gordura de porco, tem sal, tem azeite. E aqui tem uma escadinha, ó. Essa porta aqui, gente, deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ela dá acesso lá, ó. Pra área, pra dentro da casa. Tá vendo como é que é? Muito, muito, tudo muito simples. Tati, deixa eu ir que eu vou lavar, senhora. Não, vou lavar. Não, calma. E aqui fora é assim, gente. Ali tem tapete, ali tem roupa. E aqui fora, essa lindeza. Tudo muito verde. Olha, abóbora aqui no quintal é assim, gente, ó. Você sai da porta e aí você já colhe a abóbora. Que é a abóbora que dá no balde. Olha o tanto. Não é, Todd? O Todd tá até cheirando ali a abóbora. Ali embaixo tem mais abóbora. Ih, tá um dia lindo, gente. Olha aí. Olha, aqui fora tem uma pia aqui fora. Onde minha mãe colocou essa pia pra lavar as mãos. E tá cheio de abacate aqui, gente. Esses abacates é de hoje. Que a gente pegou ali já pra levar. Lá pra minha casa, assim. Vou levar tudo, gente. Porque eu sou a louca do abacate. Eu amo demais. E aqui é assim. Tem essa calçadinha, ó. E a frente da casa, lá onde eu comecei, ó. Tem essa parede azul. Aqui tem uma torneira. Que é onde minha mãe agou as plantinhas dela. Ali tem pé de maracujá. Tem um pé de... Ó, tem mais plantinhas. Lá pra trás tem mais planta. Olha aqui esse coqueirinho. Minha mãe gosta de umas plantas, assim, diferentes, gente. Olha que linda essa florzinha. Aqui é a Dalila. Aqui tá a Dalila, gente. Olha que gracinha. O Todd é super amigo da Dalila. Olha o jeito. Tá bom, Todd. Tá bom. E aqui tá as plantinhas da minha mãe. Tudo a coisa mais linda. Então esse é o vídeo, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa segunda casa minha. Que é a casa da minha mãe. Que se eu pudesse eu ficava mais tempo aqui. Mas infelizmente a gente tem o trabalho da gente. Minha mãe também. Olha, fica com esse céu lindo aí que vocês estão vendo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme pra todos vocês. E ficam na paz. Um beijo enorme pra todos vocês. Um beijo enorme pra todos vocês.